Viva a ciência e a razão Olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal! Hoje vamos falar do Macalissaurus, um dinossauro herbívoro que poderia chegar a 13 metros. Esse dinossauro é aqui do Brasil. Se você gosta de curiosidades e muito mais, é aqui mesmo. Conhecimento ao seu alcance! O Macalissaurus topae foi um dinossauro herbívoro que viveu durante o período Cretáceo. Há cerca de 80 milhões de anos na América do Sul, quando adulto, media aproximadamente 13 metros de comprimento e pesava cerca de 9 toneladas. Os primeiros fósseis desse animal foram encontrados na Serra da Boa Vista, a 45 quilômetros da Cidade Prata, na região conhecida do Triângulo Mineiro, Estado de Minas Gerais. Após votação popular, passou a ser também chamado de Dinoprata, em homenagem ao município onde foi encontrado. Descoberta Descoberta Durante estudos da região Campina Verde, a geóloga Karen Goldberg detectou alguns ossos e os levou ao Museu Nacional, onde, posteriormente, foram confirmados como sendo dinossauros por Sérgio Zevedo, diretor da instituição da época. Quatro expedições foram realizadas em 1998, 2000, 2001 e 2002, pelo setor de paleovertebrados do Museu Nacional na Rodovia Campina Verde, distante 45 quilômetros da Cidade Prata, em Minas Gerais. Na chamada Serra da Boa Vista, localizou-se um espaço de 40 metros quadrados o esqueleto parcial de Macha Calissauro, juntamente com dentes crocodilomorfos, vestígio de outros terópolis de elementos e de tartarugas. Também foram relatados ossos em segundo, é o segundo Macha Calissauro e uma vértebra caudal, que pode ou não ser da mesma espécie, porém, considera-se que a maioria dos fósseis pertence a um único indivíduo. O nome Macha Calissauro, topai, lagarto Macha Cali, remete a um grupo indígena chamado Macha Calis, uma das tribos Macro-G, que habita atualmente os municípios de Santa Helena de Minas, Bertópolis, de Estado de Minas Gerais. A palavra topa do idioma Macha Cali refere-se ao deus criador da serra. Sua descoberta se deu na formação de adamantina no Grupo Bauru, tendo provavelmente vivido no Cretáceo Superior a cerca de 80 milhões de anos, durante as eras geológicas de Turoniana e Santoniana. 93,5 milhões de anos a 83,5 milhões de anos, ou durante as eras Campaniana e Maastrichtiana, 83,5 milhões de anos a 65 milhões de anos atrás. Ele se encaixa no grupo dos Titanossauro, típicos saurópodes, que habitaram a sua maioria América do Sul, África Índia, sendo o quinto deste tipo descoberto no Brasil, vivendo em bandos, passando pela região, na época, catêxtico semiálido, caminhando com seu pesado corpo de aproximadamente 9 toneladas, sendo, nos fatores, predominante, um dos maiores animais do continente de Gondwana. Foram recolhidos 12 vértebras, parte de 7 costelas orçais, uma coluna sacral, neural, 6 caudais, ambos os números, e uma osteoderma, uma fíbula incompleta. Entre outros restos, o achado mais importante foi da maxila direita, com 5 alvéolos, sendo que os 4 primeiros ainda possuem os dentes. Tal elemento é inédito para titanossauro. Até então, no Brasil, as vértebras cervicais foram comparadas com a de Gondwana titã, trigonossauro, únicos titanossauros brasileiros com cervicais desconhecidas. E hoje, comparações de outros saurópolis, a partir de outros ossos, como Alamosauro e o Saltasauro, a dificuldade maior está nas comparações ósseas, com outros titanossauros brasileiros, pois muitos elementos ósseos não foram encontrados, ou foram achados em poucos animais, como o úmero, que foi encontrado apenas no Machacalissauro e no Gondwana titã. O Machacalissauro provavelmente tinha 13 a 20 metros de comprimento, com cerca de 6 metros de altura. Pesava em torno de 9 toneladas, como a maioria dos saurópolis, vivia em bandos e se alimentava constantemente plantas, embora seu tamanho não seja tão compreensivo quanto seus parentes. De outros países, ele está entre os maiores dinossauros do Brasil, descoberto até então. Entre os achados estão osteodermas, que ficaram em seu dorso, uma espécie de couraça que protegia o animal de ataques de outros animais, tornando a região das costas duro e resistente. Essa característica o aparentava a um grupo específico de saurópolis titanossauros, o saltasauride, cujos animais apresentavam esta proteção dorsal. Todavia, comparado ao saltasauro dinossauro que deu nome à família saltasauride, existem diferenças no formato da osteodermas, ou relacionando com outros titanossauros. Vemos que o machacalissauro tinha uma proximidade filogenética com isisauros e mendonsassauros, que não pertencem a um grupo específico. Provavelmente, o machacalissauro pertencia a um grupo irmão do saltasauride, ainda não estudado. Ambiente O machacalissauro viveu num ambiente de contraste com épocas deste age e períodos chuvosos, além de, provavelmente como outros saurópolis, ter vivido em manadas, passando por diversas regiões. Durante a descoberta de seus fósseis, foi constatada a presença de desgaste ósseo e dentes de crocodilomórfos e terópodes. Indicando que o animal, após sua morte, foi predado por carniceiros e até mesmo pisoteado por eles ou outros animais. Dinoprata Em homenagem à descoberta do machacalissauro, houve um concurso que nomeou a nova espécie como a Dinoprata. Cada localidade de seus fósseis, o Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, inaugurou também uma exposição onde uma réplica do esqueleto de dinossauro apresenta-se totalmente reconstituído, sendo a primeira vez no Brasil que se faz um trabalho desses com base em um dinossauro nacional de grande porte. Mas, infelizmente, a reconstituição do esqueleto de dinossauro foi destruída pelas chamas do grande incêndio que ocorreu no Museu Nacional no dia 2 de nove de 2018. Museu de Curiosidades Machacalissauro Topai Uma das maravilhas ao entrar no Museu Nacional consiste na possibilidade de se deparar com gigantes da pré-história, sejam eles incríveis predadores e seus enormes dentes afiados, ou simpáticos herbívoros pescoçudos de cauda longa. Protagonista do Museu de Curiosidades Um desses gigantes, o Machacalissauro Topai, que foi o primeiro dinossauro de grande porte brasileiro, montado pela exposição no país. A réplica da alçada deste titanossauro, que media aproximadamente 13 metros de comprimento e pesava cerca de 9 toneladas, se encontra desde 2006 no Museu Nacional, junto com outros seus fósseis de 80 milhões de anos, encontrado no município de Prata de Minas Gerais. Seu nome foi dado em homenagem à tribo indígena dos Machacali. Dessa região, eu topo uma das suas atividades. O Machacalissauro Topai faz parte da família dos titanossauro, que tem uma particularidade, formando o encaixe das vértebras caudais. Eles pertencem à infra-ordem dos saurópodes, que eram dinossauros em corpos enormes, cauda e pescoço bem longos, que terminavam uma pequena cabeça comparada com todo o seu tamanho. E o próprio estereotipo, quando se trata de dinossauro, esses enormes herbívoros variavam de um modo geral entre 6 e 20 metros de comprimento. Embora tenha sido encontrado em Novo México, um saurópode que media aproximadamente 52 metros de comprimento e pesava 40 a 50 toneladas. Eu sei, moçauros! Ali! Um verdadeiro gigante! Saurópodes, apesar de todo o seu tamanho, tiveram origem no período triássico. A partir de pequenos prosaurópodes, com menos de 2 metros, construíram os primeiros saurópodes no final desse mesmo período. Eles já eram grandes dinossauros, porém não era esperado que atingissem tamanhos colossais. A proteção contra dinossauros predadores é da melhor alcance de plantas. Em árvores mais altas, podem ser motivado esse crescimento, além de que o aumento da eficiência energética no animal mais maciço perde energia mais lentamente, uma facilidade da digestão de plantas pouco nutritivas. Com o aumento do seu tamanho, essas répteis desenvolveram um eficiente sistema respiratório, com recurso a algumas vértebras pneumáticas. Isso é, estrutura que permite tanto o desenvolvimento de sacos aéreos, que ajudam na respiração, como também na diminuição do peso dos ossos. O fóssil do Machacalisaurus topae, encontrado durante a construção de uma estrada da região, pesava cerca de 6 toneladas. Parte desse esqueleto parcial, que foi encontrado com muitos de seus elementos quebrados, consiste em vértebras cervicais e dorsais, contendo também com as telas, que foram encontradas parcialmente articuladas, para extraí-lo da terra, foram necessários 4 anos de trabalho em 1998-2002. Se você gosta do nosso conteúdo, curta, compartilhe, um grande abraço a todos. Estamos juntos sempre! pela propagação de conhecimento e da amizade! Tudo de bom a todos! Valeu! Valeu!